No sono da guita não bota que eu chapa, chapa que a vida tá curta Não é curto da teca, mas já foi no type, a capa da linha que insulta Insulto, solto, leve, comigo o choro é livre Eu vou deschar a deve, sem cheiro a coca, tipo E aí, quem começa, quem começa? Boa noite novamente Segura com o fio assim, ó, que aí não dá falha Um, dois, um, dois E aí, Milhouse vs. Refel Milhouse começa DJ Duda, solta a base que o barco não afunda DJ Duda, cheira a cama pra cima Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Quero ver ou quero ver Quero ver ou quero ver Suave, tranquilo, vou que voei, mano É o DJ Duda e o Duda já tá lá no marapé Cê tá ligado que eu chego na minha fé É rima que é bem elaborada Pedro atravessa o mar e eu te dou várias pedrada Cê tá entendendo agora, você vai engolir Se liga nessa rima porque eu faço a poesia Hoje você vai engolir Hip Hop é pra dar vice, é pra dar vinte Então se liga, sem engolias Cê engolias a rima de quieta Já deu pra perceber que cê se liga é cheio de pedra Mas a pedra cê fuma, essa é a parada E na hora de agredir, por isso que cê dá paulada Aê, olha só, cê apanha até segunda Não é Duda do marapé porque o DJ se chama Dunda Então você entende agora Porque sua rima chora e já demora e sua cabeça se afunda Cabeça me afunda Cala a boca meu parceiro, sua rima é de segunda Eu não preciso dessa mera opinião Quando eu fazer freestyle eu não preciso da sua informação É carne de segunda mesmo, tudo bem Carne de segunda que tem domingo pra todo mundo passar bem Entenda, cê tá ligado sem singela É carne de segunda e na maminha apanha na costela Apanha na costela, mas faz improvisação Carne tem Joe Wesley, você paga de safadão Então presta atenção que eu faço freestyle à toa Se for pra ser João eu trago a rima em pessoa Aí vem Wesley safadão e ele quer causar treta Falando de rap ele lembra da sua calcinha preta Aê, na questão, envolve o Wesley Para, cê tá pagando um papelão Papelão, cê é capaz A calcinha preta é só as cagada que ele faz Então presta atenção que você só cala a merda Calma camarada, é só ideia reta Tá bem tranquilo que eu vou no free Não sabe o que é a calcinha preta Que ele é virgem e nunca viu uma lingerie Aê, tá bem tranquilo meu parceiro Cê tá falando umas bobas e você acaba no primeiro Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Mil Rousem Refel 3, 2, 1 1 a 0 Refel Recomece, filho Todo mundo com a mão para cima para celebrar esse segundo round 1, 2, 3, 4 Ei, ei Falou de Wesley, safadou na sua improvisada É que deu pra perceber que é só uma garota safada É, só que a sua rima não enrola Saia tá rodada e você é cintura de mola Ei, olha só que é quatro rimas Aguenta um pouco agora, sabe que da disciplina cê respeite Pra você hoje não dá Você vai comer um cuscuz e pra arrumar você toma mastruz com leite Suave eu vou fazendo a rima agora Cê sabe na batalha MC Me Halls e te estoura Porque agora você tá precisando Eu sou Wesley Sniper, Sniper americano Veja como eu faço a minha rima e retiro Você é Blade, caçador de suspiro Tá gordo pra caramba, então presta atenção Tranquilo camarada, eu faço rima despression Eu tô gordão, tá bem tranquilo, suas ideias mata É o Blade porque você tá pensando em bala de prata Aê, tá ligado? É mentiroso e você é o Blade Você é um vampiro mentiroso Mas eu faço a rima improvisada Balada não é de ouro, é de parata É de cobre, de pancada Então presta atenção que Me Halls e hoje te cobre Sinto muito, você é um cara bem snob Você não vai conseguir cobrar que seu rap é vazio Pra cobrar rima de cobre você só descasca os fios Ô, cê tá ligado? Rima sem enquete Eu te enforco com os fios e seu cabra já derrete Tudo bem, é fio, tudo bem, é no compasso Então eu me torno um mensageiro, o Eletro Paulo Tarso Então presta atenção que eu faço a rima sintonia Eletro Paulo Tarso, o mensageiro da profecia Então você tá afogado e as ideias até sexta Porque tem essa véspia e aqui tem essa besta Ô, agora, agora volta Deu pra perceber que hoje cê não paga as cultas Tudo bem, agora me adianta Tudo bem, faça rima aqui, agora rebaixa Sem essa véspia, sua moral é igual o dos caixa baixa Então presta atenção, meu mano, que a caixa é baixa Mas a rima dimensiona vários planos Palmas pra esse round Terceiro, terceiro, terceiro Plateia pediu terceiro Jurados, 3, 2, 1 Deu Refel, família, segundo os jurados Refel passou pra próxima fase Palmas pro Milhouse, é, rapaziada Tchau Tchau